Rádio Consolata, a sua rádio. Veja a Santa Mãe Celeste, por nós roga sem cessar. De virtude nos reveste, para um dia nos salvar. Consolata, Mãe Divina, que trouxeste ao mundo a luz. Nossas almas ilumina, com as graças de Jesus. Querida comunidade educativa do Colégio Consolata, a paz de Jesus e o amor de Maria para todos. Hoje, dia 12 de junho, estamos no segundo dia da novena. Em honra a Nossa Senhora Consolata. Rezemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Neste segundo dia, agradecemos pelas graças recebidas e também pedimos intercessão da Mãe Consolata por todas as famílias da nossa comunidade educativa. Que sejamos agraciados pelas bênçãos que necessitamos, especialmente saúde. Que possamos, com fé e harmonia, enfrentar as dificuldades decorrentes do período de distanciamento social. Juntos, sejamos mais fortes na luta contra o coronavírus. Pedimos também pelas vítimas desse triste mal, especialmente os falecidos e seus familiares. Trazemos para a nossa prece palavras do bem-aventurado José Alamano, fundador dos Institutos dos Missionários e Missionárias da Consolata. Penso que faltaria ao meu dever e ao especial afeto para com Nossa Senhora, se não aproveitasse todas as ocasiões para falar dela. Nossa Senhora é a Rainha dos Institutos e do Colégio Consolata. É graça poder falar dela. Colaborarmos de algum modo na realização de sua profecia. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Quem mais do que Jesus amou Nossa Senhora? É com esse infinito amor que ela nos ama, como a pupila de seus próprios olhos. Por isso, rezemos. Mãe Consolata, vós sois no céu a Rainha dos Anjos e dos Santos, mas aqui na Terra é a Mãe das Consolações. Vós sois a Consolata e eu, vossa filha, vos peço, portanto, consolação e a graça. Apresente nesse momento suas intenções nessa novena. Mãe querida, vós sabeis o modo, conheceis o caminho para ouvir-me, por isso confio em vós. Dizei uma palavra a Jesus que, com tanto amor e carinho, trazeis em vossos braços e eu provarei a alegria do conforto. Consolado por vós e pelo vosso Filho, serei capaz de consolar os meus irmãos que mais sofrem. Saberei também enfrentar com serenidade as dificuldades, encontrando em vós auxílio e proteção. Amém. Com gratidão pelas graças já recebidas e pela presença Consoladora de Maria em nossas vidas, finalizamos dizendo, Nossa Senhora Consolata, rogai por nós. Bem-aventurados José Alamano, Leonelis Gorbati, Irene Stéfani, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Virgem Santa, Mãe Celeste, por nós roga sem cessar, de virtude nos reveste, para um dia nos salvar. Música Consolata, Mãe Divina, que trouxeste ao mundo a luz, Nossas almas ilumina, com as graças de Jesus. Rádio Consolata, sempre com você.